Meu nome é Isabela Souza, trabalho no Rimbom, vim fazer o curso com Aldo na expectativa de me aprimorar para fazer a prova do CCP. Achei bastante esclarecedor, todos os temas que caem na prova foram abrangidos, foram passadas diversas ferramentas e orientações para o artigo. A expectativa agora é conseguir o CCP esse ano ainda, no máximo no início do ano que vem. Meu nome é Milena Alvarenga, trabalho na empresa Vale, sou engenheira civil, já trabalho na área de engenharia de custos há oito anos. Busquei o curso da certificação do Aldo para poder aprimorar meus conhecimentos e aprender um pouco mais a didática da prova. E o Aldo conseguiu transmitir o conhecimento de uma forma muito simples, muito didática e com certeza hoje eu saio daqui mais preparada para poder tirar a certificação. Meu nome é Gustavo Teixeira do PMBase, com respeito ao curso do Aldo foi muito bom, a gente conseguiu trazer toda a carga teórica e praticar dentro de sala de aula também. Trouxe com a experiência que ele tem de anos de mercado, de atuação e também prestando esse tipo de suporte com a certificação. Foi muito proveitosa, acho que foi um momento muito bom de interação com a turma e acho que a possibilidade agora é grande de aplicar isso nas melhores práticas de gerenciamento de projetos. Agradeço ao Aldo, à equipe do Aldo e à Saleto também. Um forte abraço. Agradeço ao Aldo e à Saleto.